Então, com a palavra do deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, primeiro, parabenizar pelas palavras e fazê-las minhas também. Isso só está acontecendo agora porque todas as outras vezes em que o Judiciário agiu de maneira arbitrária contra o funcionamento parlamentar, a Casa aceitou. A Casa votou essa arbitrariedade personificando no parlamentar e não defendendo a prerrogativa do parlamentar. E essa audiência pública serviu para mostrar que juristas muito respeitados e imparciais consideram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui nós acabamos de escutar o professor, perseguição política. Um jurista falando em perseguição política não é um parlamentar de determinado espectro ideológico, não é alguém que faça parte, um advogado do deputado Deltan, não. Então, é um jurista respeitado e imparcial falando na decisão e perseguição política, e num ponto fundamental que ele colocou. Sem respaldo legal, essa Corte Superior determinou a mitigação de um direito, de uma garantia fundamental, que é o direito de votar e ser votado. Em 2006, teve o famoso julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a cláusula de barreira, e uma das garantias que o Supremo Tribunal Federal havia dado naquele momento era o do funcionamento parlamentar das minorias. E isso mudou completamente. Agora, ministros monocraticamente, em inquéritos infinitos, perseguem adversários políticos, sem nenhum pudor, sem... ao arrepio da legislação, e a gente se sente absolutamente acuado, porque a Casa não dá a resposta que deveria. O Parlamento está pequena frente a essas decisões. E aqui, nós escutamos do Modesto Carvalhosa, o caminho institucional, o que a Câmara dos Deputados deveria fazer, e aqui a Câmara, não só o deputado Deltan, mas a Câmara dos Deputados, deveria ingressar no Supremo Tribunal Federal em defesa do funcionamento parlamentar, que é algo garantido constitucionalmente, que é algo garantido pela própria jurisprudência do TSE, ou então era, até então, garantido pela jurisprudência do TSE e do Supremo Tribunal Federal. E você vê os mesmos ministros que antes, em outras decisões, em relação a outras pessoas, entenderam por uma interpretação restritiva da lei, ou seja, se a gente está falando de um direito de uma garantia fundamental, você não pode criar jurisprudência para restringir esse direito à garantia fundamental, você precisa ter respaldo legal. E não há respaldo legal. Tanto não há que os próprios ministros que sempre reconheceram que não havia respaldo legal para isso, e por isso garantiram os registros de candidaturas de outros candidatos, de outras correntes ideológicas, mudaram os seus votos agora de maneira arbitrária e de acordo com a própria conveniência. Então, nós escutamos aqui juristas absolutamente respeitados, defendendo o Estado Democrático de Direito, dependendo a representação maior da população, que é o Congresso Nacional, e que esta Casa, na figura da sua mesa diretora, deveria se dignar também a fazer essa defesa, porque amanhã será contra qualquer um de nós. Repito, amanhã será contra qualquer um de nós. Isso é uma questão de tempo. É questão de tempo. quanto mais a gente baixa a cabeça, e a gente sabe, nós parlamentares sabemos que na política não há vácuo de poder, e entre os três poderes não há vácuo de poder. Se o Legislativo baixa a sua cabeça, o Judiciário vai estar lá para dar paulada. E não estou falando aqui de paulada de punição à corrupção, não. Eu estou falando aqui de perseguição política. Eu estou falando aqui de você, ao arrepio da lei, caçar os direitos parlamentares de um sujeito, caçar os direitos políticos de um sujeito, simplesmente porque você... E eu me assustei num debate recente que eu participei, em que uma entrevistada disse que achava correta a decisão porque o deputado Deltan não representa na política o que ela gostaria de ver na política. Ou seja, espera aí, a gente vai comemorar a cassação de uma pessoa que a gente não quer ver representada na política só porque a gente não quer ver representada na política? Tem aí um PT inteiro que representa coisas que eu não acredito na política e nem por isso eu defendo o cassação ilegal de qualquer um deles. Tem alguns deles, inclusive, que poderiam ter cassações legais por responder por crimes. Agora, cassação ilegal eu não vou defender para ninguém. E esse tipo de discurso é o que leva ao autoritarismo. E é esse tipo de discurso que mina a democracia. A partir do momento que eu não reconheço um outro ser humano, uma outra pessoa como legítima para representar um segmento da sociedade dentro do parlamento, a gente passa para a barbárie. E é cada vez mais o caminho da barbárie que a gente está trilhando e ele está sendo pavimentado por setores do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. E aí